Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje vamos fazer um bolo de chocolate molhadinho delicioso que eu postei lá no meu Instagram. Eu vou te passar todos os truques aqui, tá? No liquidificador a gente começa colocando 3 ovos, meia xícara de óleo, tá? A xícara que eu tô usando é de 250 ml, tá? Uma xícara de açúcar e uma xícara de água fervendo, tá bom? Você vai bater essa misturinha aqui por dois minutinhos. Depois que você bateu, você acrescenta. O chocolate que eu tô usando aqui dessa vez vai ser 100% cacau. Mas o que eu fiz no Instagram eu usei 50% cacau, tá? Agora aqui eu começo peneirando os secos, que é a farinha de trigo e o fermento. Eu já peneiro junto aqui, tá? Porque o chocolate a gente bate ele com os demais ingredientes no liquidificador mesmo, tá? Coloca só uma tampinha de fermento, peneiro direitinho e aqui tá, tudo peneiradinho. Agora a gente vem com o líquido do liquidificador, coloca tudo aqui e é só misturar. Gente, é assim, é uma receita muito fácil. Ah, que eu postei no Instagram, eu mudei algumas coisas, porque aqui na minha receita do Instagram vai água fervendo e leite fervendo meio a meio. Lá também vai uma colher de sopa de margarina. Aqui eu tô simplificando, porque algumas pessoas me mandaram direct, outras só tinham margarina, outras só tinham óleo. Então, o próximo vídeo eu venho mostrando com margarina. Aqui eu tenho uma assadeira de 22 centímetros, tá bom? Uma assadeira quadrada. Aqui, ó, três dedinhos só de altura, porque não é um bolo que cresce muito, mas é um bolo que fica muito fofinho. Tem muita garotada aqui no meu canal, né, que vem do Twitter. E quando eu falo em untar a assadeira, em um vídeo que eu falei que eu untei a assadeira com chocolate, quando eu já mostro a assadeira untada, uma pessoa me perguntou, na verdade foram duas, né, me perguntaram se eu tinha derramado o chocolate na assadeira pra poder derramar o bolo, a massa do bolo depois. Porque quando você passa a margarina assim, e depois vem com chocolate em pó, fica bem pretinho. E não é todo mundo que sabe o que é untar um recipiente, né? Então, ó, eu passei a margarina, depois eu polvilhei esse tipo de chocolate aqui. E como eu só tinha um pouquinho e tinha mais do 100%, eu usei hoje o 100% pra fazer a massa e 50% pra untar a assadeira. Agora é só derramar, levar pro forno por 30 minutinhos, assa muito rápido esse bolo. Enquanto isso, a gente vai fazer aqui a cobertura do bolo. E vou te dar o truque de como ele ficar mais molhadinho e mais sequinho. Se você quer a massa mais sequinha, eu vou te ensinar como que faz. E vou te falar, se você quiser a massa mais molhadinha, vou te mostrar como faz. Uma lata de leite condensado e 400 ml de leite integral. É o que você vai precisar colocar aqui. E mais uma xícara de chocolate. O que eu tô usando é o 100%, ele é mais forte, tá, gente? O bolo fica extremamente chocolatudo, com um gosto muito apurado. Duas colheres de sopa cheia de amido de milho, porque a gente vai levar essa mistura aqui ao fogo, tá bom? Precisamos bater essa mistura bem direitinho, pra que tudo fique bem homogêneo, né? Pra que tudo fique bem homogêneo, não fique com pelotinhas de amido de milho, aquelas bolinhas, né? Que não formem aquelas bolinhas indesejadas. Vamos bater por um minutinho aqui. E aqui, no fogo, a gente leva essa misturinha pra dar o ponto. Não tem segredo, é só mexer por aproximadamente três minutinhos, que já tá pronto. Sempre em fogo de médio pra baixo. Aí, depois, ó, já tá pronto, porque o amido de milho, ele dá o ponto muito rápido nos recheios, né? Olha, que delícia! Agora, você quer o teu bolo mais molhadinho dentro, você coloca mais um pouquinho de leite ali na cobertura, pra deixar ela um pouquinho mais molinha. Se você quer que a cobertura, ela fique mais por cima, que é do jeito que eu vou fazer agora, e não desça tanto pra massa, aí você deixa do jeito que tá agora mesmo a cobertura. E é só vir derramando toda essa cobertura de chocolate. A que eu fiz lá no Instagram, depois que eu... Que ela chegou no ponto, eu acrescentei duas colheres de sopa de Nutella, tá? E aquele bolo foi aqui pra casa. Ficou muito saboroso, né? Esse aqui eu não coloquei a Nutella, é só do jeito que você viu mesmo aí na receita. Mas aqui a decoração eu vou fazer bem parecida com a que eu fiz no Instagram, pro pessoal não achar que é a mesma foto, né? Tipo, eu fiz uma receita, mas postei a foto que tá lá. Então, aqui é meio a meio. Metade de coco, metade de prestígio, e metade de chocolate mesmo. Metade de brigadeiro, vamos dizer assim. Aí é só ir colocando o coco seco em flocos, e ajeitando com o dedo, com uma colher, tá bom? Aí você vai fazendo todo esse processo aqui, ó, e vai espalhando bonitinho. E lá no meu direct me surgiu muitas perguntas de por quanto vender uma fatia desse bolo aqui. Gente, por R$3,00 é uma fatia no tamanho médio, né? Por R$3,00 esse bolo aqui, gente, ele rende 15 fatias, que você pode vender por R$3,00 cada fatia, tá bom? Se você já tem uma lanchonete aí, eu tenho uma amiga que vende na lanchonete dela, a fatia agora tá por R$3,50. E deixa assim mesmo na assadeira, e só vai tirando e servindo, aí ela faz mais molhadinho, tá? E coloca mais cobertura, porque as pessoas gostam muito, né? E ela também tem um truquezinho de deixar a cobertura feita numa bisnaga. Ela coloca a cobertura feita numa bisnaga, e na hora que vende uma fatia, ela já derrama um pouquinho de cobertura em cima da fatia, as pessoas gostam muito. E é um bolo barato, né, gente? É um bolo barato, e eu acho que por R$3,00, R$3,50, cada fatia, cada quadradinho desse que eu vou mostrar pra vocês agora, quando eu partir, tá muito bem servido, porque você tem que entender que não pode vender as coisas muito caras, né? E você não precisa usar o leite moça, se ele, né, pra fazer... Tem leite condensado mais em conta, tem outro tipo de granulado aqui mais em conta, tem coco em flocos mais em conta que esse que eu tô usando, ou você pode ralar o coco à fruta, o negócio tem que ficar esperto, que ele dá uma zedadinha mais rápido que esse. E pra fazer a decoração de vitrine, se você colocar eles ali na vitrine, você pode fazer assim, ou até pra casa mesmo, é um mimo, gente, colocar um molde de coração, ou de estrelinha, ou de florzinha, coloco o granulado por dentro, ou você pode decorar cada fatia que você for, cada fatia do bolo com um coração, só que menorzinho, aí você já vai saber que ela é uma fatia, e é um mimo, né? Agora, você quer fazer o de coco? Deixa eu te mostrar como que faz. Não é com o coco em flocos, é com o coco seco fininho, tá? É esse aqui, ó, o ralado, porque o em flocos fica muito grande pra fazer essa decoração aqui, aí não mostra muito o desenho. Já o mais fininho, ele já mostra direitinho. Fora que esse meu coração, ele, né, não é tão aguçado, né? É um coração meio aberto. Tem os corações mais definidos aqui no biquinho, que ele é mais fechadinho. Aí fica assim. Lindo, né? Um mimo. Gente, é de dar água na boca, esse bolo é muito gostoso. Simplesmente façam. Agora eu vou partir uma fatia. Nossa, que delícia! Muito gostoso. Aí você vai decidir a fatia que você vai vender. Ah, me perguntaram também, acho que foi numa outra semana lá de um outro bolo. Babi, eu posso vender, eu posso fazer bolo de aniversário na assadeira? Uma moça lá que só sabia fazer na assadeira. Ai, gente, eu acho que pra casa, assim, pra gente, não tem nada. Você fazer um bolo desse aqui, colocar velhinho em cima. Ai, eu acho tão fofo essas coisas, assim, bem caseira, bem, assim, tipo, sabe? Não deixou passar batidos que importa. E é um bolo, né, gente? Não deixa de ser um bolo. E tá aqui com a cobertura de chocolate, tá perfeito. Ah, simplesmente, eu amei. Olha como fica. Tô tremendo aqui, ó, falta de açúcar. Preciso comer essa fatia com urgência. Você também? Deixa aí nos comentários. Tremendo é de um monte de louça que eu lavei. Prendeus, pai. Gente do céu. Que bolo bafônico. Olha esse bolo. Bem molhadinho, bem gostoso. E o Pedro tá aqui do meu lado enchendo o saco. Pra variar. E aí? Aí, botei o bolo e dei um copo de leite pra ele. Ele, nossa, vai ser bolo com leite? Eu falei, é, bolo com leite pra ser feliz. Melhor do que bolo com água. Ai, gente, é que eu cortei o áudio. Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós.